No vídeo anterior, vimos como as fibras agem e sua importância para a saúde intestinal. Agora, vamos entender a maneira mais prática de incluí-las na nossa rotina. O intestino é um ecossistema e é povoado por uma comunidade equilibrada de bactérias boas e ruins, chamada de microbiota intestinal. É importante manter este ecossistema equilibrado, pois uma diminuição de grupos de bactérias boas pode afetar nossa saúde. As bactérias boas, que ajudam a reequilibrar a flora intestinal, precisam das fibras para se alimentar e estimular a sua proliferação e diversidade. Uma microbiota intestinal diversa é uma microbiota mais saudável. Por isso, o consumo de fibras como parte de uma alimentação saudável, aliada a um estilo de vida ativo, traz benefícios ao nosso organismo. Para manter o seu bem-estar, é fundamental manter um estilo de vida ativo e uma alimentação equilibrada. Dietas não saudáveis podem levar a desequilíbrios no organismo, fazendo com que o corpo humano não funcione na sua melhor forma. Agora, você já sabe que as fibras ajudam no bom funcionamento do intestino, não é mesmo? Mas você sabia que este é apenas um dos inúmeros benefícios da ingestão regular de fibras? Por exemplo, você sabia que algumas fibras ajudam no controle da glicemia, auxiliando no processo do emagrecimento? As fibras retardam a absorção da glicose, evitando picos de insulina. Vamos ver como isso acontece? O índice glicêmico é uma escala que classifica os alimentos que contêm carboidratos, com base no efeito que eles têm nos níveis de açúcar no sangue quando consumidos. Uma refeição rica em fibras fará essa liberação de maneira mais lenta, apresentando uma glicemia estável, sem pico de insulina. Já uma refeição alta em carboidratos e sem fibras terá uma liberação de glicose rápida, causando pico de glicemia e insulina. Por isso, refeições com baixo índice glicêmico auxiliam no processo de emagrecimento, pois evitam os picos de insulina seguidos da fome rebote. Algumas fibras alimentares também podem favorecer o controle dos níveis sanguíneos de colesterol. Uma alta ingestão de fibras e uma diminuição na ingestão de colesterol e gorduras saturadas como parte de um estilo de vida saudável e ativo pode contribuir para a redução do risco de doenças cardiovasculares. As fibras solúveis ainda ajudam a controlar a ingestão calórica, pois se transformam em gel ao entrarem em contato com o sistema digestivo, formando uma espécie de goma, ocupando mais espaço e permanecendo mais tempo no estômago. Por isso, as fibras também proporcionam uma sensação maior de saciedade. Estes benefícios deixam claro a importância de incluir mais fibras na sua rotina, não é mesmo? Porém, com a correria do dia a dia, sabemos o quanto é difícil consumir a quantidade diária recomendada de fibras para garantir todos estes benefícios. Estudos apontam que brasileiros adultos ingerem, em média, apenas metade do consumo ideal de fibras no seu dia a dia. Para te ajudar a desfrutar de todos os benefícios das fibras de maneira prática e gostosa, a Herbalife Nutrition traz diversas opções de fibras solúveis e insolúveis. São três versões de produtos para você escolher. Para beber, na versão líquida, o Fiber Concentrate oferece 3 gramas de fibras nos sabores uva e manga. Em pó, para adicionar em qualquer receita ou até mesmo no seu shake, sem alterar o sabor, temos o Fiber Pounder com 4 gramas de fibras. Em tabletes, uma forma prática e rápida de consumo, temos o Fiber Pounder com 1,5 gramas de fibras. Encontre sua maneira de incluir mais fibras no seu dia a dia e aproveite todos os benefícios. Descubra sobre outros nutrientes como proteínas, ômega 3, chá verde e muito mais em nossa série especial de vídeos. Olá! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. E essa Hora Saudável, pessoal, eu acredito que vai ser mais saudável e mais espetacular do que sempre. Porque o assunto hoje é um assunto que particularmente me encanta do ponto de vista nutricional, do ponto de vista científico. Nós vamos falar sobre fibras. E nós vamos falar sobre fibras muito além da nutrição, muito além da saúde intestinal. Nós vamos falar como que as fibras têm esse impacto muito importante na nossa saúde como um todo. Estão animados? Então eu quero aproveitar também para agradecer o carinho, a parceria. Todas as horas saudáveis são cada vez mais assistidas. A gente tem recebido cada vez feedbacks mais positivos por parte de vocês. E toda a equipe Herbalife Nutrition do Brasil só pode retribuir tanto carinho, tanto apoio, fazendo treinamentos cada vez mais interessantes, cada vez com mais qualidade e cada vez com mais informação. Então, todo mundo pronto para entrar no fabuloso mundo das fibras. Lápis, caneta, papel na mão. E vamos juntos saber tudo sobre fibras e os seus benefícios muito além da saúde intestinal. E, como não podia deixar de ser, a gente tem que começar definindo o que é fibra. Fibra, eu gosto de começar explicando que é a nova fronteira da nutrição. Por quê, pessoal? Porque tudo que a gente sabe hoje sobre vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, gorduras, eu acredito que nos próximos 10 anos esse conhecimento é, vamos dizer, o estado da arte. É o que se conhece. Porém, em relação às fibras e como esse nutriente impacta a nossa saúde, impacta a saúde do intestino, o humor, a imunidade, o controle de peso, nós estamos apenas arranhando a superfície. Então, muita coisa que a gente falava sobre fibras, 10 anos atrás, hoje a gente já fala com muito mais intensidade. Então, uma boa definição de fibra é uma nova fronteira da nutrição. A gente sabe também que fibras são as partes não digeríveis dos vegetais. E fibras são carboidratos. Olha só, todas as fibras são carboidratos, mas ao contrário dos carboidratos, que um grama de carboidrato tem quatro calorias, as fibras não são absorvidas. Elas não são assimiladas pelo organismo e não produzem energia. Quer dizer, se eu como 20 gramas de fibra, ela passa pelo meu intestino, pelo meu aparelho digestivo e produz um impacto super positivo na minha saúde e eu elimino 20 gramas de fibra. E isso não gera nenhuma caloria. Então, fibra é um nutriente muito interessante, porque apesar de ser um carboidrato, a gente não considera a fibra como um macronutriente, porque ele não tem energia. Então, fibra são partes não digeridas de vegetais, geralmente formadas por carboidratos, e que não são fonte de calorias, que não produzem energia. E mesmo assim, mesmo não sendo absorvida, elas têm um papel importantíssimo na nossa saúde como um todo. Então, a gente poderia ficar até amanhã de manhã, 24 horas falando por que a gente deve ingerir fibras. As fibras são importantes porque elas participam, sim, da saúde intestinal, da saúde digestiva. Elas auxiliam no equilíbrio daquilo que a gente chamava antigamente flora intestinal, hoje a gente chama microbioma. Ela auxilia o prolongamento da saciedade. Quanto mais fibra tem um alimento, mais tempo ele vai demorar para ser digerido e mais tempo eu vou ficar sem sentir fome. Então, fibra é um aliado importantíssimo no controle de peso, porque se controla a fome, ajuda eu manter o meu peso saudável. E a fibra, a gente já vai ver que ela retarda, ela dificulta a absorção tanto de açúcar como de gordura. Então, são vitais para a nossa saúde e reforço. Mesmo que ela tenha um papel maravilhoso na nossa nutrição, as fibras não fornecem calorias. Isso eu quero que vocês mantenham na cabeça. E nós temos dois tipos de fibra, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Como o nome já está dizendo, as fibras insolúveis, elas não se diluem, elas não se desmancham. Então, elas não são absorvidas. Eu gosto de falar que as fibras insolúveis, elas funcionam como uma espécie de vassourinha que vão participando do movimento do bolo fecal. Elas formam esse bolo fecal, ela dá volume para o bolo alimentar e participam no trânsito intestinal, melhorando o funcionamento do intestino. Então, quanto mais fibra insolúvel, mais fácil o meu intestino movimentar e eliminar fezes. Já as fibras solúveis, elas desmancham em água e elas formam um gel, um colóide. E esse gel ocupa espaço no nosso estômago, dando uma sensação de saciedade prolongada. Então, quanto mais fibra solúvel, mais sensação de plenitude, mais sensação de saciedade, mais tempo eu vou ficar sem sentir fome. E esse gel, esse colóide, essa gelatina formada pelas fibras solúveis, elas impedem, dificultam, retardam tanto a absorção de gordura como a absorção de açúcar. Pessoas que têm desafios de açúcar elevado no sangue, gordura elevada no sangue, triglicerídeos, colesteróis, devem aumentar o consumo de fibra, principalmente as fibras solúveis. Por quê? Porque esse gel dificulta a absorção. Então, assim como a nossa alimentação, pessoal, deve ser variada, colorida, a nossa ingesta de fibra também deve ser variada. A gente tem que ter um consumo adequado tanto de fibra solúvel quanto de fibra insolúvel. Ok? Bom, e onde que a gente tem essas fibras? Frutas, legumes, verduras, saladas, cereais integrais, algumas sementes, pessoal, algumas sementes como a semente de chia, a semente de linhaça, são boas fontes de fibra, e os suplementos nutricionais à base de fibra. A gente já vai ver que somente com os alimentos tradicionais é muito difícil ingerir essa quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde de 25 a 35 gramas de fibra. Essa é a recomendação diária. Se eu como menos de 25 gramas de fibra, eu não estou atingindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde. E, infelizmente, segundo as pesquisas do IBGE, 74% dos brasileiros de 19 a 60 anos não ingerem essa recomendação de 25 a 35 gramas de fibra. E adivinha qual é o resultado? Aquilo que a gente encontra na rua. Pessoas com intestino preso e pessoas com uma série de desafios de saúde que são consequência de não atingir essa recomendação. Muito importante lembrar que fibra não é medicamento. Fibra é alimento. Agora, quanto melhor a minha alimentação, quanto melhor a minha nutrição, melhor a minha saúde. Importante, então, eu atingir essa recomendação diária de 25 a 35 gramas. Onde que tem 25 gramas de fibra? Então, a gente pegou alguns exemplos aqui. Por exemplo, para eu comer 25 gramas de fibra, eu preciso comer 44 colheres de mandioca cozida. Então, imagina você pegar, cozinhar mandioca. E mandioca, em algumas regiões do Brasil, é epim. A gente muda o nome. Mas 44 colheres. Isso, aproximadamente, dá entre 400 e 500 calorias. Então, imagina, para eu atingir essas 25 gramas de fibra somente comendo mandioca, eu teria que comer muita caloria. Maçã. Olha só, para atingir a quantidade de 25 gramas de fibra, é necessário comer 15 maçãs. Então, o que eu quero passar com essa ideia para você que está me escutando aí na sua casa, você que é um cliente da Nutrição Herbalife Nutrition, pensa bem, mesmo pessoas que comem muita fruta, muita salada, muita verdura, muito cereal integral, ainda assim é difícil atingir as 25 gramas de fibra somente com esses alimentos. Então, o que a filosofia de nutrição da Herbalife recomenda? Vamos comer frutas, vamos comer verduras, a gente recomenda de 5 a 7 porções de frutas e verduras por dia, mas para garantir que a gente vai atingir essa recomendação mínima de 25 gramas de fibra, usar os suplementos nutricionais de alta qualidade à base de fibras. Combinado? Então, assim, a mensagem dessa Hora Saudável, que eu quero contar de novidade para vocês, que eu quero que vocês me ajudem a compartilhar isso com a família, com outros clientes, com as pessoas que se interessam, é que fibra não é só importante para o bom funcionamento do intestino. Fibra vai muito além. Onde mais, doutor Nathaniel, que fibra é importante? Então, olha só, todo mundo aqui já ouviu essa expressão que o intestino é o nosso segundo cérebro. Nunca confunda o intestino é o segundo cérebro com o cérebro é o segundo intestino, que é uma coisa bem diferente. O que quer dizer que o intestino é o segundo cérebro? Quer dizer que fora do sistema nervoso central, o lugar do nosso corpo onde mais tem neurônio é no trato intestinal. Depois do cérebro, onde a gente tem mais neurônio no nosso corpo é no intestino. A gente chama até sistema nervoso entérico essa quantidade de neurônios que tem no intestino. E é óbvio que existe uma ligação entre o intestino e as emoções. Todo mundo já viu, já passou por essa experiência, você está caminhando na rua e vê aquela pessoa que você é apaixonado do outro lado da rua e você sente aquelas borboletas na barriga. Então, o que acontece ali com as nossas emoções? Ou, por exemplo, às vezes a gente fica uma semana fora de casa e o intestino simplesmente não funciona. Uma das explicações é que a serotonina, que é um nutro neurotransmissor responsável pelas emoções, responsável pela saciedade, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, eu não preciso ser um cientista na nutrição para entender que se o meu intestino está bem equilibrado, eu tenho uma boa produção, quantidade e qualidade de serotonina. Se o meu intestino está desregulado, desarranjado, desequilibrado, a minha produção de serotonina também fica comprometida e isso impacta muito no humor. Nós temos aqui no Brasil um estudo chamado Estudo SIM. Não sei se você já ouviu falar no Estudo SIM, você pode responder não. E o Estudo SIM é o estudo da saúde intestinal da mulher. Foi feito junto com a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e mostrando que meninas, mulheres, pessoas do sexo feminino, quanto mais problemas intestinais, mais problemas emocionais. Uma relação muito importante entre a saúde emocional, a saúde afetiva e a saúde intestinal. Então, isso colabora com o nosso conhecimento que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, aqui na tela, só para mostrar o resultado desse estudo SIM, saúde intestinal da mulher, quanto mais comprometida a saúde intestinal, mais as relações afetivas, mais o humor, o estado depressivo das mulheres estudadas. Então, uma das maneiras de transformar o mundo num lugar mais saudável e mais feliz é transformar o nosso intestino cada vez num lugar mais saudável e mais feliz também. Mostrando que as fibras têm esse papel importantíssimo não só na saúde intestinal, como na nossa saúde afetiva, psicológica, emocional. Bom, e a gente sabe que muito disso está relacionado com o microbioma. O que é microbioma? Microbioma, antigamente, a gente chamava flora intestinal, são aqueles trilhões de seres vivos que moram no nosso intestino. Para cada célula no nosso corpo, a gente tem 10 bactérias ou seres vivos no intestino. Imagina que um adulto saudável deve ter ao redor de 10 trilhões de células. Isso quer dizer que eu tenho 100 trilhões de micro-organismos morando no meu intestino. Imagina que se o seu corpo fosse uma cidade, downtown, o centro da cidade seria exatamente o seu intestino, que é onde tem mais células. 10 micro-organismos para cada célula. Então, micro, pequeno, bioma é um universo vivo, é um pequeno universo vivo que a gente tem no nosso intestino. Esses 100 trilhões de células, de bactérias, eles chegam a pesar 2 quilos. Então, do peso que você tem, vamos dizer que você esteja com 80 quilos, 2 quilos é o seu microbioma. Então, isso você pode descontar. E olha a importância. A gente tem vários tipos de famílias de bactérias no intestino, como eu vou explicar para vocês. A gente tem a família dos firmicutes, dos bacterioidetes, e a gente sabe que quanto mais firmicutes existe no nosso organismo, mais excesso de peso. Quanto mais bacterioidete, mais saudável é o indivíduo. Isso tudo tem um impacto não só no peso, mas também na imunidade. Mais de 80% de todas as células de defesa do nosso organismo estão no nosso intestino. Então, além de ter muito neurônio, o intestino tem muita imunidade. Glóbulos brancos, imunoglobulinas, e a gente sabe a relação entre proteína. Todos esses anticorpos, imunoglobulinas, são proteínas. Então, quando eu tenho um intestino equilibrado, um intestino que eu como de 25 a 30 gramas de fibra, melhora a minha imunidade. Muitos de vocês já experimentaram essa sensação, já viram pessoas, quem sabe vocês mesmos, pessoas que viviam doentes, pessoas que viviam com infecção respiratória de repetição. melhora a saúde nutricional, melhora a saúde intestinal, melhora a ingestão de fibra, e as defesas do organismo também melhoram. Isso não é milagre, isso não é remédio. Isso é simplesmente mostrando que existe uma relação muito forte entre a saúde do intestino, a imunidade e a ingestão de fibras. E, voltando à questão das famílias de bactérias, eu vi que vocês prestaram muita atenção naquilo que eu falei, que as pessoas com excesso de gordura corporal têm mais bactérias da família dos firmicutes, e as pessoas que têm uma composição corporal com mais músculo, menos gordura, têm mais bacterioidetes, são famílias de bactérias. Quando a minha população de firmicutes aumenta 20%, aumenta 10% a minha absorção de taurias. Então, isso explica por que quanto mais firmicutes eu tenho no meu intestino, mais aumenta o meu peso. Agora, uma coisa que vocês vão ficar, assim, muito interessados, vão fazer. Olha só, do que se alimentam esses bacterioidetes, esses firmicutes? Anotem aí, fibras. As fibras que servem de alimentação para essas bactérias, nós chamamos de pré-bióticos. Então, olha só, se eu como fibras de alta qualidade, na quantidade e na qualidade certas, frutas, verduras, saladas, suplementos nutricionais, eu vou alimentar mais e aumentar mais a família dos bacterioidetes, as bactérias do bem. Se eu comer mais hambúrguer, bacon, batata frita, refrigerante, eu vou alimentar mais os meus firmicutes, as bactérias que contribuem para a obesidade. Então, é importante saber que, dependendo daquilo que você come, aquilo que você come, você alimenta. Aquilo que você alimenta, você aumenta. Se você se alimentar de uma forma equilibrada, saudável, você vai alimentar as bactérias boas e vai melhorar a sua composição corporal. A gente vê muito pessoas que sempre fizeram dieta, fazem exercício. Quando melhoram a sua saúde intestinal, quando aumenta o consumo de fibra, tem um resultado muito interessante na composição corporal. Então, assim, chegou a se pensar em um transplante de fezes. Você já deve ter visto nas redes sociais algumas pessoas sem seriedade científica falando da gente ir na farmácia e comprar fezes de uma pessoa, de um artista de cinema ou de uma modelo fotográfica. Isso não existe ainda. Apesar de transplante de fezes já ser uma realidade, servir para tratar doenças importantes, ainda não existe a possibilidade de controlar o peso com transplantes de fezes. Mas o papel das fibras pré-bióticas, o que são pré-bióticos? São exatamente esses compostos de fibras não digeríveis, formados por carboidratos de plantas, que alimentam os organismos benéficos para a nossa saúde. Então, em outras palavras, pré-bióticos são as fibras que alimentam as bactérias saudáveis. Muito fácil, assim, para você explicar em casa, para você guardar esse conceito. Se você come alimentos ricos em fibras pré-bióticas, você alimenta as bactérias do bem, os bacterioidetes que melhoram a composição corporal. Se você come alimentos que não têm fibra pré-biótica, rico em gordura, rico em caloria, rico em alimentos ultra, ultra processados, você vai acabar alimentando as bactérias não saudáveis, os firmicúteos. Então, quais são os tipos? E olha se você já ouviu essas fibras em alguns rótulos dos produtos da Herbalife Nutrition. Por exemplo, um pré-biótico que a gente utiliza muito em nutrição, um clássico, é a inulina. Não confundo com insulina, que é outra coisa. Onde que tem inulina? Tomate, cebola, batata, sui-celêncio shake, nutreve, o açaí proteico, todos esses produtos possuem inulina. Oligofrutose, polidestrose, que é a maltodestrina resistente à digestão, que é o que tem no Fibre Concentrate, no Fibre Powder, e outros pré-bióticos. Então, é muito importante. De novo, lembra que tem fibras solúveis, fibras insolúveis, as fibras pré-bióticas, e eu preciso consumir todas elas para ter esse benefício no humor, no peso, na imunidade, como a gente falou até agora. E é claro que a gente não pode terminar esse treinamento incrível. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou gostando de falar isso para vocês. A gente não pode parar esse treinamento, terminar, sem explicar como que as fibras funcionam no bom trânsito intestinal, como que as fibras participam do bom funcionamento do intestino. E eu sempre falo nos meus treinamentos, eu quero que você anote aí, do meu coração para o seu coração, o triângulo do bom funcionamento do intestino. São três partes que eu vejo muita gente, às vezes, ah, eu como fibra, meu intestino não funciona bem. Eu tomo líquido, meu intestino não funciona bem. Eu treino, meu intestino não funciona bem. Mas quando você faz as três coisas, vamos lá, atividade física adequada, quantidade suficiente de água, chás e líquidos não calóricos. E comer, sim, de 25 a 35 gramas de fibras. E toda a gama, todo o leque de fibras, prebióticas, insolúveis, solúveis, quando você faz essas três coisas, o funcionamento do seu intestino, de forma harmônica, equilibrada, é uma consequência. Então, olha só, quando a gente não ingere a quantidade de água, a gente sente a pele seca, a boca seca, dor de cabeça, cansaço, câimbras, e a famosa constipação. O intestino para de funcionar. E, às vezes, ingerir 25 gramas de fibra e não ingerir a quantidade de líquido, e eu vejo principalmente pessoas idosas, às vezes, nos dias mais frios, a gente esquece de tomar água e chás da forma adequada, isso impacta de forma negativa a saúde do intestino, causando constipação. Então, aquilo que a gente fala, oito copos, três litros de água, é importante, sempre lembrar, que para saber se você está bem hidratado, observa a cor e o odor da sua urina. A urina deve estar sempre clarinha, com odor neutro, se ela estiver muito escura, com odor muito carregado, é sinal que você está tomando pouco, pouco a água. E lembra que, às vezes, a água vem de forma disfarçada. Então, aqui eu tenho três copos de água, entre aspas, aquele café gourmet, com 400 calorias, aquele refrigerante nada gourmet, que tem quase 300 calorias, e aquela cervejinha, que tem ao redor de 220 calorias um copo. Então, às vezes, a pessoa acha que está matando a sede, mas está colocando muita caloria para dentro do seu organismo. Então, é importante o primeiro tripé da saúde do intestino, tomar água, mas, quando eu falo tomar água, água, água pura, água mineral, chás, a água que tem presente nos alimentos, nas frutas, nos vegetais, e a gente já vai falar daqui um minuto sobre suplementos que a gente pode usar, que tanto oferecem água, como fibras. Ainda dentro do triângulo do bom funcionamento do intestino, a gente já falou da importância de exercício, a importância da água, e agora, de novo, frutas, verduras, cereais integrais, algumas sementes, e os suplementos nutricionais. Então, eu quero destacar aqui dois grandes heróis de suplemento nutricional, o Fiber Powder, o Fiber Concentrate, os dois têm o mesmo tipo de fibra. Qual é a fibra que tem o Fiber Concentrate e o Fiber Powder? Anota aí, maltodestrina resistente. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre essa fibra. Então, o Fiber Powder, uma porção, tem quatro gramas de fibra solúvel, e o Fiber Concentrate, uma colher ou uma tampinha, tem três gramas de fibra solúvel. Doutor Nathaniel, qual é a diferença de um e de outro? A oportunidade de uso, pessoal. Olha só, a gente acabou de falar a importância de tomar água, de tomar líquido. Então, quando você toma o Fiber Concentrate, que eu sou apaixonado, sabor uva, que eu sou apaixonado, sabor manga, você... Eu gosto muito de tomar com água mineral, com gás, um sabor particular, você pode tomar da maneira que você quiser, além de você estar tomando a água, você está tomando três gramas de fibra, cada vez que você toma, está chegando mais perto daquele valor de 25 gramas. E o Fiber Concentrate, ele se presta muito para receitas. Eu adoro o Fiber Concentrate no shake, eu adoro o Fiber Concentrate no wafer, eu adoro o Fiber Concentrate no meu açaí proteico, uau, esse ficou assim, parece que um foi feito exatamente para o outro, né? Então, o Fiber Concentrate, três gramas de fibra solúvel, uma autodestrina resistente, com sabor. Já o Fiber Powder, ele tem quatro gramas por porção, né? Da mesma fibra, só que com sabor neutro, ele não altera. E uma coisa interessante do Fiber Powder, anota aí, pessoal, você que é dona de casa, você que é um masterchef, ele pode ir do freezer para o fogão. Ele não altera suas características com a temperatura. Então, o Fiber Powder, ele pode fazer parte de sorvetes, de sobremesas, eu posso colocar no feijão, eu posso colocar numa sopa, adoro, né? Então, o Fiber Powder, eu posso acrescentar fibra sem modificar o sabor e o Fiber Concentrate é a oportunidade de tomar líquido e receitas que não precisam ir para o forno, agora pode ir para a geladeira sem problema nenhum. Deu para entender bem a diferença das fibras, do Fiber Powder, do Fiber Concentrate, mas é importante lembrar que no portfólio de produtos da Herbalife, a gente tem outros produtos com fibra. Por exemplo, a sopa, o açaí, ele tem a inulina, que é um pré-biótico, já o Sua Excelência, o Shake, a NutriSoup, tem inulina também, mas também mescla de fibra solúvel e insolúvel, então, eu tenho a oportunidade de ingerir outros tipos de fibra e, como eu acabei de falar, o Fiber Concentrate e o Fiber Powder, a maltodestrina resistente, que é uma fibra solúvel, ok? E aí, a pergunta, muita gente me pergunta, assim, no treinamento do açaí, se você não assistiu a Hora Saudável do lançamento do açaí, na chamada nacional, procura se informar, eu falei bastante sobre maltodestrina, agora, maltodestrina é um carboidrato, não é um açúcar, e maltodestrina resistente é uma fibra, então, assim, tem gente que chama maltodestrina de açúcar, anota aí, maltodestrina não é açúcar, é um carboidrato, todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar, ok? Agora, a maltodestrina resistente, ela não é absorvida, então, ela funciona como uma fibra, por que que ela é resistente? O nome completo dela é maltodestrina resistente à digestão, eu tomo essa maltodestrina, ela é obtida através de transformações químicas e enzimáticas da glicose derivada de amido, pode ser do milho, pode ser de outros cereais, e ela fica indigerível, a minha digestão não consegue quebrar esse amido, então, ela entra pela boca, é eliminada pelo meu aparelho digestório sem ser modificada, é uma fibra, ela não tem calorias, ela não oferece calorias, e a maltodestrina resistente é uma fibra solúvel, ela desmancha em água, forma aquele gel que oferece saciedade, que dificulta a absorção da glicose, do açúcar, então, de novo, maltodestrina resistente não é açúcar, nem a maltodestrina, ela não é um carboidrato, ela é uma fibra, porque ela não é digerida, ela é o componente do Fiber Powder, do Fiber Concentrate, ela existe no mercado desde 1999, desde o século passado, mostrando assim, que é um clássico, né, o que é um clássico? É uma coisa que foi inventada e nunca conseguiu ser melhorada, porque ela funciona super bem, até hoje, produtos nutricionais de alta qualidade, como é o caso do Fiber Powder, do Fiber Concentrate, utilizam a maltodestrina resistente, porque ela é um clássico na nutrição, pela segurança, pela eficácia, pela oportunidade, pela facilidade que a gente tem de incluir ela na fórmula dos produtos, tanto em pó, como líquido, como é o caso do Fiber Powder e do Fiber Concentrate, ok? E uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando fala de fibra é a receita Fiber Mix, a receita Fiber Mix, a gente tem que ter na ponta da língua, vocês lembram como é que prepara a receita Fiber Mix? Para cada litro de água você coloca duas colheres de sopa do PPP, o pó de proteína, três colheres de sopa do Fiber Concentrate, da sua escolha, manga ou uva, e uma colher de chá do herbal Concentrate, né? Então você tem um litro com aproximadamente 10 gramas, cada colher tem 5 gramas de proteína, então 10 gramas de proteína, um mix de proteína do soro do leite e proteína isolada da soja, 9 gramas de fibra e apenas 72 calorias, para você tomar no meio da manhã, no meio da tarde, hidratação, melhora o funcionamento do intestino, fonte de proteína, dá uma saciedade incrível, ativa o metabolismo, né? você fica com mais revitalização, com mais refrescância pela proteína, pela fibra e pelo herbal Concentrate. Então essa é uma receita que eu super recomendo para a saúde, para o controle de peso, para o bem-estar, para o nível de energia, para a hidratação nos dias quentes, essa não pode deixar de fazer parte do seu dia a dia, do seu repertório, e a gente falou dos produtos Herbalife Nutrition que contém fibra e eu não posso deixar uma hora saudável tão saudável e maravilhosa como essa de falar de Sua Excelência o Shake, né? Então olha só, Sua Excelência o Shake, 22 gramas de carboidrato saudável, 19 a 20 gramas de proteína dependendo do sabor, 4,7 gramas de gordura saudáveis e preparado com o Nutreve, Sua Excelência o Shake vale também para a NutriSoup, tem 6 gramas de fibra, já é um quarto daquilo que a gente precisa, 24% das necessidades diárias de fibra, somente tomando um shake corretamente preparado conforme o rótulo com o Nutreve, né? E vocês já notaram que de um tempo para cá eu vivo de bigodinho roxo, eu não podia deixar de falar o açaí proteico também, né? Nutritivo, saboroso, lindo, maravilhoso, 184 calorias, 12 gramas de whey protein e quase 6, 5,7 gramas de fibra, né? Proporcionando nutrição, saúde, qualidade, tudo isso que a gente falou como um alimento com uma boa opção, com uma boa fonte de fibra. E, para resumir o que eu quero que vocês levem para casa, né? Que o intestino, muito mais do que um órgão digestivo, ele é, assim, um órgão importante, tanto no nosso humor, na nossa imunidade, no nosso controle de peso, além de ser vital na digestão, aquela frase que eu dei para vocês no meu coração, para o coração de vocês, que eu quero que vocês anotem, a gente não é aquilo que a gente come, não, a gente é aquilo que a gente absorve, não adianta você tomar Sua Excelência o shake, Nutri Soup todos os dias, açaí proteico, e seu intestino está inflamado, obstruído, que você não vai absorver essa nutrição, então, a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve, e o tripé para o bom funcionamento do intestino, agora você está PHD nisso, exercício, hidratação, e de 25 a 30 gramas de fibra para o dia, todos os dias, e qual fibra? Fibra solúvel, fibra insolúvel, e fibra pré-biótica, e finalmente, mas não menos importante, eu quero contar uma coisa que eu acho que eu nunca falei na hora saudável, mas é um clássico em nutrologia, que é a regra dos 5 por 1, você já ouviu falar da regra dos 5 por 1 para avaliar a quantidade de fibra, a qualidade nutricional do produto alimentício, é isso aí, anota aí pessoal, essa é uma informação, uma dica importantíssima, por um produto ser considerado equilibrado como fonte de fibra, ele deve ter 5 partes de carboidrato para uma parte de fibra, eu coloquei aqui na tela, eu tirei da internet, eu peguei um rótulo qualquer de um biscoito recheado, se vocês olharem esse biscoito recheado, não sei se vocês conseguem ver, ele tem 21 gramas de carboidrato e cada porção tem 0,8 gramas de fibra, se eu dividir 21 por 0,8 não vai dar 5 por 1, agora, se eu pegar a sua excelência e o shake preparado conforme o rótulo com Nutreve, eu vou ter 22 gramas de carboidrato e vou ter 6 gramas de fibra, se eu dividir 22 por 6, sobrou, a regra do 5 ficou melhor ainda, então assim, shake corretamente preparado, NutriSup corretamente preparado, olha o açaí proteico, o açaí proteico tem ao redor de 20 gramas de carboidrato saudável, da própria polpa da fruta, da banana, da maçã, com 5,7 gramas de fibra, então essa proporção 5 para 1 no portfólio de produtos da Herbalife, nos produtos da natureza, nas frutas, vegetais, a gente sempre alcança, então uma dica de saúde, uma dica de informação, sempre que for no supermercado, sempre que você for olhar o rótulo de um produto, faz essa continha, pega a quantidade de carboidrato e divide pela quantidade de fibra, se der menos do que 5 para 1, se tiver mais carboidrato do que fibra, esse produto ele não é uma boa fonte de fibra, se tiver 5 partes de carboidrato para uma parte de fibra, ou como no caso do shake, do açaí proteico, até melhor essa relação, quer dizer que você está colocando uma boa quantidade de fibra, isso vai impactar no índice glicêmico, a glicose vai subir mais devagar e você vai estar usando um produto de alta qualidade nutricional. Então, pessoal, o que eu quero transmitir para vocês é a importância da boa nutrição, fibra é um nutriente, é a nova fronteira da nutrição e ser saudável, ser comprometido com o seu bem-estar, com a boa nutrição, com o cuidado pessoal, com a longevidade, é um compromisso para sempre. Eu quero estar com vocês nas próximas horas saudáveis até os 120 anos cada vez melhor nutrido. E, por favor, não desconectem, tem muita informação por aí, tem alguns vídeos com muita novidade, com mais informações e com detalhes que vai fazer toda a diferença na sua semana, no seu mês. Então, fique com a gente, assista até o final e nos vemos na próxima hora saudável. Gratidão pela parceria, beijão e muita fibra na sua vida. Até lá! Muitos já sabem que as fibras alimentares são grandes aliadas da nossa digestão. E isso não para por aí. Elas também estão associadas a outros inúmeros benefícios para a nossa saúde. Encontramos fibras principalmente em alimentos de origem vegetal, como grãos integrais, verduras, legumes e frutas. Vocês sabem como elas atuam no nosso corpo? Ao contrário dos carboidratos, as fibras não são quebradas pelo sistema digestivo humano, o que faz com que a maior parte delas passe pelo intestino delgado de forma não digerida, ajudando o trato gastrointestinal de várias maneiras e promovendo a saúde intestinal. Para aproveitar as fibras, além de consumir em quantidades adequadas, é fundamental manter a hidratação, pois só assim elas cumprirão seu importante papel. Um grande desafio é saber calcular quanto você precisa ingerir de cada alimento para alcançar a proporção de 25 gramas de ar. Por exemplo, seriam necessários 44 colheres de mandioca cozida para chegar nesse valor. Muita coisa, né? E tem mais! As fibras alimentares são classificadas como solúveis e insolúveis. As fibras solúveis são encontradas nas frutas, nas leguminosas, na aveia e ajudam a retardar o esvaziamento gástrico, contribuindo para uma sensação prolongada de saciedade. Já as fibras insolúveis estão presentes nas verduras, no farelo de trigo e nos cereais integrais. Por aumentar a absorção de água no conteúdo intestinal, algumas fibras estimulam o movimento e o processamento dos resíduos, acelerando o trânsito intestinal e fazendo com que o intestino funcione regularmente. Ainda temos muito mais para falar sobre as fibras e outros nutrientes. Acompanhe todos os vídeos nesta série especial. Tchau! 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 Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só a Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitasherbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um HerbaChef! Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente! Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition que te convidou para esse evento e saiba como se tornar um cliente premium. Kit de início a partir de R$ 20,00. Exclusivo coach do Bem-Estar que vai te ajudar com o seu objetivo. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4 mil crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me barra Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, refleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.